Você não precisa de férias pra aproveitar a vida. Sabe o que você precisa? Conhecer a Viva. Fala pra gente, Monique. É isso aí, pessoal. E você que ainda não viajou nesta temporada e ainda quer viajar, vem pra Viva e veja. Tudo em promoção com preço de baixa temporada. E claro, sempre com as vantagens e a simpatia de todos nós pra receber você. Porque sua viagem começa aqui. Então venha e descubra. Porque aqui é a única com viagens e vantagens. Vem.